Música São para todos alguns dos espetáculos da 9ª edição do Big Bang. Há, por exemplo, as rocking chairs, cadeiras de baloices muito confortáveis. Os movimentos das cadeiras produzem sons através de sensores e altifalantes que estão nelas escondidos. Música Já na amoura, os sons nascem da fricção que a roda faz nas cordas. Tudo acontece nesta sanfona gigante, um instrumento musical de origem celto-galaica. Música Música A fechar o Big Bang, a festa é de nos tumbala e por isso faz-se na rua com instrumentos que são esculturas e vice-versa. Música 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 Música